Um projeto de lei em Itajaí está dando o que falar. A intenção é diminuir pela metade o salário dos 21 vereadores da cidade. A economia pode chegar a 8 milhões de reais em um único mandato. Na rua, quando o assunto é salário de vereador, quase todo mundo tem a mesma opinião. Ah, eu trabalharia. Ficar sentada para ganhar 10 mil? É demais, né? Trabalharia para 11 mil? Olha, teria que pensar muito bem nas outras, né? Então, não vejo necessidade, sinceramente, não vejo necessidade de eles ganharem tanto dinheiro assim. Mas um projeto de lei tramita na Câmara de Vereadores de Itajaí. E a intenção é para diminuir pela metade o salário de quase 10 mil reais do legislativo da cidade. 5 mil é o suficiente, porque eles não fazem nada. Eu acho que eles deviam ganhar dois salários mínimos só. Até porque o vereador, ele pode conciliar o trabalho de vereador com outra profissão que ele já tem. Para o autor do projeto, a mudança salarial mostra a preocupação do legislativo durante este período da economia nacional. Para corrigir algumas distorções. Se a gente ver o que vem acontecendo, cada vez mais os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, vão ter pomposos salários. E, claro, a crítica da comunidade, das pessoas, está vindo em encontro da gente. E a gente tem que tomar uma atitude. Mas não é o que pensa esta vereadora da cidade. Para a Ana Carolina, existem outras maneiras de garantir economia na Câmara de Vereadores. Vejo com bastante tranquilidade várias formas de economizar e já proponho isso como vereadora. Inclusive com processos judiciais para divulgar os gastos da Câmara diária. Nós reduzimos já esses valores, nós seguramos bastante, isso já vem acontecendo. E acredito que essa redução, esse projeto do vereador Mafra, que fique bem claro, é um projeto para os próximos vereadores. Com a redução em 50% no salário dos vereadores, seria possível economizar até 8 milhões de reais em um único mandato. O suficiente para construir de 5 a 6 creches no município, segundo o vereador, autor do projeto. O projeto de lei deve passar por uma comissão antes de ir a plenário na Câmara de Vereadores. Já no oeste do estado, uma campanha quer reduzir o número de vereadores, lá de Chapecó, de 21 para 15. No fim de semana, assinaturas começaram a ser recolhidas. Pelo menos 6.847 assinaturas precisam ser arrecadadas. O pedido precisa ser apreciado até o dia 30 de junho de 2016, ano que vem, para entrar em vigor em 2017. O pedido precisa ser apreciado até o dia 30 de junho de 2017.